Acabamos de entrar na nova interface do Google AdWords, que já está disponível para algumas contas, está a ser disponibilizada em modo beta, portanto se lhe aparecer esta opção poderá ativar, de resto ela estará ativa no final de 2017 ou no início de 2018. No entanto, até lá alguns de vocês podem utilizar e realmente existem diferenças bastante significativas, a mais perceptível, como podem ver, é a interface, portanto o user interface está muito melhorado e um outro aspecto também que há grandes mudanças é a velocidade. A interface antiga, de facto, era lenta, agora ela é muito mais rápida. Eles dizem que é 20% mais rápida, mas eu noto que até é bem mais rápido que isso. Para além disso, está a haver uma integração com outras ferramentas da Google, com o Google Optimize, com o Google Survey, com o Google Attribution, da atribuição das conversões, portanto está a haver aqui uma grande integração. Existem novas funcionalidades também aqui incluídas. Ao nível das audiências, de remarketing, é por isso uma mudança que era necessária para ser mais fácil e até mais sofisticado e profissional gerir. Então, de uma forma muito simples, faço aqui uma visita guiada, portanto aqui estou no overview, portanto o painel inicial quando entramos, de facto mais visual, vejo aqui um painel com dias e horas em que existem mais atividades, portanto eu por aqui consigo perceber qual é o dia e hora com mais atividade. Aqui posso ver as horas, por exemplo, meia-noite, onze da manhã, ou posso ver quais são os dias em que eu tenho mais atividades. Depois por dispositivo, mobile, tablet ou computador, e posso ver aqui por vários indicadores. Depois, for ao separador oportunidades, que existia já na outra interface também, mas vejo de uma forma realmente muito mais simples, em que eu posso clicar em cada um deles e aprofundar as oportunidades. Em campanhas, vejo as campanhas todas ativas. Naturalmente posso também ir aqui alterar, por exemplo, as colunas que eu quero ver, basta clicar e consigo ver as colunas diferentes, cancelo. De facto, é incrível a facilidade, é muito mais fácil navegar e muito mais rápido. Os grupos, as extensões de anúncios, também existem extensões novas de anúncios, clicamos no mais e conseguimos facilmente clicar o tipo de anúncios. Vídeos, anúncios em vídeos, as keywords, audiências, demografia. Posso ver aqui, por vários parâmetros. Tópicos, placements, que são os sites onde eu quero que os meus anúncios apareçam. As configurações, aqui vejo as várias campanhas e as configurações das campanhas. Os locais, o agendamento, o dispositivo. E, portanto, de uma forma realmente muito mais simplificada, consigo navegar aqui por estes vários separadores brancos. Os separadores mais escuros permitem ver campanhas de search, display ou de vídeo. Se eu for ver todas as campanhas, depois consigo ver também as que estão ativas. Cá em cima, tenho a possibilidade de poder ver o Keyword Planner, portanto, que já existia também na outra interface. Uma ferramenta muito importante para AdWords e também para SEO. O Ad Preview and Diagnosis permite ver como é que o anúncio está a aparecer no motor de pesquisa. Portanto, a ferramenta de diagnóstico. E temos aqui todas as ferramentas muito bem arrumadinhas. O Setup, que é a opção de pagamento. Tem aqui funções novas, em que, de facto, está muito mais bem arrumado. A qualquer momento eu posso passar para a versão antiga do AdWords. E, por isso, fica aqui a apresentação, de uma forma muito simples, da nova interface. Sendo certo que, para além da interface gráfica ser melhorada, ser mais rápida, há, de facto, novidades em funcionalidades e uma grande integração em novas ferramentas do Google, como o Optimize, o Attribution e o Survey, para, realmente, termos aqui uma ferramenta ainda mais poderosa para fazer anúncios na rede Search e na rede Display do Google.